Olá a todos, a todas as irmãs, todos os irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Ponto de Luz, na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Estamos unidos mais uma vez para uma palestra doutrinária. Dessa vez recebemos nosso amigo irmão Jaime Perim, que é presidente da União Municipal Espírita de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul. Ele nos traz um tema muito importante e muito atual, que é a influência dos espíritos no mundo material. Então, para nos prepararmos, nos concentrarmos para recebermos melhor as informações e refletirmos, vamos nos unir em prece, agradecendo a Deus, nosso nosso pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, pedindo as bênçãos de Deus para que estejamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente receptiva, para compreendermos e refletirmos sobre as palavras que vão ser proferidas e desejando que as boas energias que se fizerem nesse momento cheguem a todos os nossos irmãos em toda a parte do planeta. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade, esteja conosco agora e por todo o sempre, que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Jaime, vamos aguardar que ele está... Queridos irmãos, queridos amigos da Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante, que possamos todos e aqueles que também eventualmente estejam nos ouvindo através das mídias sociais, o nosso desejo é de que todos nós possamos estar em sintonia e sob as bênçãos do Criador. Possamos todos estar bem. A proposta que nós estamos trazendo para a nossa reflexão de todos nós, inclusive, essa questão das relações do mundo material com o mundo espiritual. Nós temos aprendido que, através das nossas trocas de experiências, nós temos aprendido que, através das nossas informações que nós continuamente trocamos, nós influenciamos a quem nos ouve e quem nos fala ou quem faz alguma ação também nos influencia aqui no campo material. Por isso que nós ouvimos com frequência que nós somos influenciados e também somos influenciadores naturais da nossa caminhada evolutiva, nessa caminhada em conjunto que todos nós realizamos. E isso é importante que a gente também sempre tenha em mente, porque muitas vezes, quando nós não temos isso presente, a tendência é de que nós venhamos ser arrastados, muitas vezes, até então por esse turbilhão que a vida nos apresenta através dos modismos, através dessas questões passageiras. Mas, para a nossa felicidade, nós hoje temos, então, com o advento da nossa doutrina espírita, uma série de informações que nos auxiliam em muito a fazer essa leitura desse contexto que nós vivemos. E aí, se nós assim entendermos, nós temos material farto, rico, para que nós possamos, então, nos apropriar. E, como nos lembraria Paulo, apóstolo dos gentios, né? Examinai tudo e retende o que é. Quando nós passamos a olhar, então, essa questão através da ótica espiritual, nós sabemos que, através, então, do nosso livro dos espíritos em especial, e através desses benfeitores amigos, que se, assim como nós nos influenciamos aqui na parte material, vamos dizer assim, também da parte espiritual, há uma influência muito grande e maior, às vezes, do que nós podemos imaginar. É a famosa questão 459 do nosso livro dos espíritos, né? Influenciam os nossos atos e as nossas condições normais os espíritos, né? Como diria, então, a pergunta de Kardec. E a resposta dos benfeitores também é bastante precisa e profunda, né? Muito mais do que imaginais. De ordinários são eles que vos dirigem. Se nós ficássemos apenas, então, com essa pergunta e essa resposta, e não aproveitássemos, não apreciássemos um pouquinho mais essa resposta, nós poderíamos achar, naturalmente, que isso é uma coisa, assim, muito natural que passa nas nossas vidas, né? Mas, quando nós somos levados a refletir que de ordinários são eles que vos dirigem, isso passa a chamar a nossa atenção. Porque, via de regra, nós, então, passamos a começar a nos preocupar, de fato, com essas informações que nos são chegadas, que nos são trazidas, né? Porque, quando nós vemos isso, por exemplo, quando nós estamos nos influenciando no campo material, nós estamos de frente com aquele que, eventualmente, nos traz uma informação, uma experiência, e nós percebemos as suas intenções, nós percebemos o seu intuito, com qual o objetivo, ele busca nos influenciar. É fácil, em tese, nós, então, fazermos uma avaliação e fazermos a escolha, aceitarmos ou não essa proposta que nos é trazida. Porém, quando ela passa a vir do plano espiritual, conforme, então, essa bela doutrina nos amplia, nos esclarece como é que, então, funciona não apenas o nosso mundo e o nosso plano material, mas também como se passa no plano espiritual, e que essas duas áreas, essas duas grandes alavancas, o material e o espiritual, estão sempre em sintonia uma com a outra e se interconectam permanentemente, nós vamos também nos dando conta que, então, somos influenciados também por esses amigos do lado espiritual. E aí, essa influenciação passa a ter, no mínimo, dois sentidos, para nós fazermos, assim, uma análise, mesmo que rápida e superficial. Nós poderemos ser influenciados positivamente ou negativamente, como regra geral, para que nós possamos termos dois extremos, vamos dizer assim, da questão. Quem nos influenciaria positivamente do lado de lá? Também nós poderíamos nos perguntar. E também poderíamos, naturalmente, começar a desfilar algumas questões de quem é que poderia nos influenciar. Então, hoje, com toda essa informação que nós já temos apropriado, que já nós temos recebido, nós vamos ver que, a maior parte das vezes, quem está do lado de lá e torce por nós e busca nos influenciar de uma forma positiva, serão aqueles que, eventualmente, nos antecederam, então, no retorno à pátria espiritual. Sejam eles das nossas relações familiares, sejam eles das nossas relações de amizade, sejam eles das nossas relações de profissão, mas, enfim, aqueles com os quais nós temos uma sintonia, com os quais nós temos uma afinidade, e que nos antecederam, então, na pátria espiritual, muito, com certeza, serão eles que, do lado de lá, podendo ir, conseguindo, então, nos perceber também do lado de cá, buscarão nos influenciar de uma forma sempre positiva, já que, assim, o fazíamos também do lado de lá, enquanto eles estavam, assim, conosco. E, assim, outros tantos, né? Então, aqueles, enfim, nós poderíamos resumir que nos antecederam na pátria espiritual, foram aqueles que nos auxiliaram também aqui no plano material. Então, são eles que continuam na pátria espiritual, nos influenciando positivamente e torcendo e fazendo esforços, muitas vezes, procurando nos intuir para que as nossas ações também sempre tenham um cunho positivo e possam, então, assim, também nos trazer questões de tranquilidade, questões de positividade, questões, assim, de tranquilidade para conosco. Além desses nossos irmãos, que nós temos, então, que já nos antecederam no retorno à pátria espiritual, também, hoje, sabido e felizmente, graças à bondade divina, é o nosso anjo protetor, é o nosso anjo de guarda, que, como nos lembra a questão 495, também do nosso livro dos Espíritos, em tese, estariam 24 horas à nossa disposição. Então, é o nosso anjo de guarda, este Espírito mais evoluído do que nós, intelectual e moralmente, mas também ainda em processo evolutivo, é alguém que Deus permite que também, buscando o seu próprio processo, possa nos auxiliar, já que nós estamos na retaguarda desta construção no nosso processo coletivo. Então, seriam, assim, a grosso modo, duas grandes áreas que buscariam sempre, constantemente, tantas vezes quantas necessárias, estariam nos proporcionando coisas boas, nos incentivando, nos apoiando, nos corrigindo, nos puxando a orelha, às vezes, quando necessária, através das intuições e, em especial também, como todos nós já conhecemos hoje, também através do processo do sono, quando o nosso Espírito, ele parcialmente, então, ele se solta do nosso corpo e ele, então, tem a oportunidade de também conviver do lado de lá, do plano espiritual. Mas, se nós, por um lado, temos, então, amigos, Espíritos que torcem por nós, é muito provável que também nós tenhamos irmãos nossos de caminhada que também não querem ver o nosso bem e que torcem, então, não para o nosso sucesso, mas para a nossa infelicidade, enfim, para as nossas questões negativas. Quem seriam, então, esses nossos irmãos que estariam torcendo por nós, de uma forma que nós não tivéssemos êxito no processo de melhoria para o qual todos nós aqui nos encontramos? Também, lembrados pela nossa doutrina dos Espíritos, nós temos aqui os nossos irmãos de caminhada, em especial os primeiros, aqueles que seriam, não nesta encarnação, mas em outras encarnações, fomos nós os agentes da sua derrocada, seja ela física, seja ela moral, seja ela financeira, seja ela familiar, enfim, que nós fomos os autores da sua desdita, do seu sofrimento. E por esses nossos irmãos ainda não entenderem tão claramente como nós hoje estamos conseguindo entender esse dinamismo, essa mecânica da vida, eles buscam, então, nos, se aproximar de nós e buscando um ressarcimento em função da conduta que nós tivemos para com eles. E, obviamente, eles buscariam até fazer com que a gente pudesse dizer justiça com as suas próprias mãos. Então, seguramente, quantas vezes fomos nós os responsáveis? Fomos nós quem enganou, quem traiu, quem logrou, quem machucou, quem fragilizou, quem enfraqueceu, quem disseminou a discórdia, a desdita, a desunião, e que hoje, pela lei natural que rege a vida de todos nós, lei de caos e efeito, está novamente à nossa volta. Então, obviamente, do outro lado, e que sem nós termos essa condição de vermos quem é o nosso opositor, quem é que está buscando fazer com que nós tenhamos, então, essa derrocada, que nós tenhamos essa dificuldade de seguir à frente. Então, seguramente, nós podemos colocar, no mínimo, e numa parcela, esses irmãos nossos que nós os fragilizamos, então. Fomos nós os autores dos seus momentos de sofrimento e por eles, novamente, repetimos, não entenderem muito bem essas leis que nos regem, nos buscam para um acerto de contas. Do tipo, dizendo, você me machucou, eu vou te machucar. Você me fez isso, eu vou te fazer na mesma medida. E, assim, então, são essas influências, uma delas, um do tipo desse tipo de influência, que nós teremos constantemente ao nosso lado. E o outro tipo de influência, se não sejamos, então, nós, os autores, de uma forma direta, de alguma ação que desequilibrou, de alguma ação que fragilizou qualquer um dos nossos irmãos, há uma outra área que é muito interessante, que também, obviamente, quando nós buscamos informações no nosso livro dos Espíritos, encontraremos, assim, de uma forma farta, e de uma forma, assim, tão simples, mas tão clara. Aqueles irmãos nossos que ainda não são felizes, e muitas vezes nos vendo numa relativa felicidade, buscam também, então, fazer com que nós não nos sintamos felizes. E buscam também, da mesma forma, então, atrapalhar este nosso processo. E constantemente, também, buscam nos influenciar para que nós não consigamos, então, o intento dessa felicidade, dessa tranquilidade, dessa harmonia, que, eventualmente, nós já tivéssemos conquistado e conseguido, então, praticar, palmilhar, nessa nossa jornada evolutiva. E, sem contar agora também, então, para nós, principalmente aqueles que estão vinculados aos trabalhos espíritas, quantas vezes nós temos, então, irmãos nossos, em que, por nós estarmos, muitas vezes, sendo os apoiadores, sendo os apadrinhadores de irmãos nossos de caminhada para a sua renovação moral e para o seu processo evolutivo de uma forma mais tranquila, mais feliz, esses demais irmãos, achando que nós estamos nos envolvendo com esses irmãos nossos que estamos trazendo luz passam a ser, também, os nossos inimigos, os inimigos até da nossa própria religião, vamos chamar assim, da nossa escola filosófica, que nós também estamos buscando. Então, aí, de uma forma, assim, bastante genérica, nós vamos encontrar, então, essa área de influenciações que nós estamos sujeitos. Também nós vamos lembrar de outras situações de que, por estarmos ainda aqui, num planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina sobre o bem, nós vamos também entender que, novamente, através das literaturas, a maior parte dos nossos habitantes, quer sejam eles encarnados ou quer sejam eles desencarnados, ainda estão muito mais próximos do ponto de partida no processo evolutivo do que do ponto de chegada. E, como todos nós conhecemos, então, também o grau, a ordem, vamos dizer assim, mais corretamente, dos espíritos que os benfeitores nos informam, as três grandes ordens, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E, dentro dessa linha de raciocínio, e nós poderemos também, talvez, trazer como reflexão, nos mundos primitivos e os mundos de provas e expiações, são habitualmente habitados, na maior parte, na sua maior parte, por espíritos ainda, com essa sintonia, com essa terceira ordem de espíritos imperfeitos. e que nos dirão quem são os espíritos imperfeitos. Serão aqueles em que ainda a matéria exerce uma influência muito forte nas suas atitudes e nos seus comportamentos. E isso está muito em sintonia com aquilo que nós aprendemos na doutrina, que é hoje ainda, então, a Terra, como sendo um planeta de provas e expiações, e é onde o mal predomina sobre o bem, é muito fácil nós chegarmos, então, a essa conclusão que, por estarmos ainda nesse planeta de ordem inferior, em tese, embora já dentro de uma escalada evolutiva, mas nós, os seus habitantes, na nossa grande maioria ainda, temos muito fortemente as nossas condutas calcadas nas questões materiais. E como nós sabemos as questões materiais também, muitas vezes, elas nos falam fortemente dos instintos e das paixões, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, sensualidade, cupidez, que são ainda as grandes marcas com que nós nos defrontamos, então, também, nesse planeta de provas e expiações. Dizem os nossos benfeitores que nós, que a Terra, então, por ser esse planeta de provas e expiações, o flagelo dessas influências negativas, ela é parte desse processo também. E que nós precisaríamos ver que essas influências negativas que nos são feitas, quer sejam por aqueles que nós fomos os seus agenciadores do mal, quer aqueles que querem por ver o nosso mal, por não se sentirem felizes, ou quer sejam eles aqueles que fazem parte desse processo contra um aspecto filosófico-religioso, eles também ainda é da natureza, desses espíritos imperfeitos, e nós, como humanidade, precisaríamos encarar essas questões como sendo uma prova ou uma expiação, pois que isso é uma das partes do flagelo pelos quais a humanidade ainda precisa passar. E flagelo, pessoal, todos nós temos uma ideia, é uma grande desgraça, uma calamidade, uma catástrofe, um sinistro, permanência de propagação ou doença contagiosa e por aí afora. Então, é natural que nós sejamos fortemente carregados de influenciações negativas no nosso dia a dia natural. E aí, felizmente, pela nossa ação dentro da própria doutrina, por estarmos aqui hoje com uma consciência de que todos nós, se pudéssemos ter sempre em mente de que se nós pudéssemos sair dessa experiência que hoje nós estamos atravessando e experimentando, um pouco melhores do que quando nós entramos pela porta do nascimento, nós estaríamos em tese cumprindo o nosso papel, que é do processo evolutivo, do nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre tal é a lei. Então, nós, com essa questão, quando, na questão 459, nós somos, assim, instigados a refletir que de ordinário são os espíritos que nos dirigem e a grande maioria ainda que, eventualmente, nós temos acesso às, e até pelas nossas próprias imperfeições, obviamente, não serão apenas espíritos bons, aquele nosso anjo de guarda ou aqueles que nos querem bem. Possivelmente, ainda temos, também pela nossa própria sintonia pessoal, uma identidade muito forte com esses espíritos imperfeitos, que, em vendo em nós as nossas falhas morais, as nossas fissuras morais que nós ainda carregamos, dentro desta ótica dos sentimentos, eles se aproximam, eles procuram fazer a sua ação magnética sobre nós, procuram gradativamente se associar através do nosso perispírito e deixar ali as suas marcas para que nós, então, pudéssemos sofrer de uma forma negativa as eventuais influenciações negativas, se nós, assim, nos permitíssemos. então, aí, também, novamente, bafejados por todas essas informações que a doutrina nos passa, que que tipo de informação, que tipo de influência, que tipo de sintonia eu estou recebendo naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E aqui, seguramente, sempre é oportuno nós nos recordarmos da sábia orientação do nosso Chico Xavier quando ele nos lembrava do tipo assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Então, é uma clara alusão de que, seguramente, nós não tem como fugir disso, ou por prova ou por expiação, nós seremos continuamente, ou na maior parte do tempo, ou alguma vez, tentados e influenciados negativamente por essa massa de espíritos ainda imperfeitos que ainda não conseguem divisar essas belas leis que o Criador nos cria para que nós possamos delas nos servir para a nossa própria tranquilidade, e assim, então, nós também podemos entender esse processo. então, quando o Chico nos diz que nós não tem como não pensar às vezes e sofrer uma influência ação negativa, mas abraçá-la, acarinhá-la, trazê-la para dentro de nós, aí é uma questão de uma escolha nossa. E aí, como nós somos também com frequência lembrados pelo nosso modelo e guia Jesus, orai e vigiai, né, para que nós entendamos o que que está se passando pelo nosso redor. E dentro desse contexto que todos nós, então, vivemos, aí que nós temos que fazer, então, essas nossas opções, aí que nós vamos fazendo as nossas escolhas, aí que é preciso nós termos essa redor de contatos para que nós possamos estar fortalecidos, né, sempre em conjunto, também, para que nós merecedores dessa eventual proteção, é muito importante que nós tenhamos isso presente, muito importante, muito importante. Nos dirão também os espíritos, né, ok, que nós sofreremos influência, isso será natural, essa influência negativa, que é o que nos importa agora refletir, porque as influências positivas serão sempre bem-vindas a qualquer momento e que bom que nós pudéssemos tê-las a mãos cheias, né, mas como nós estamos ainda aqui num cenário não muito favorável, esse aspecto, essa questão de perceber de que tipo de influência eu sofro, é muito importante nós termos essa consciência, porque aí, então, viria como eu posso fazer o contraponto quando alguém me busca influenciar negativamente. E aí, novamente, nós somos lembrados, né, qual que seria a grande, o grande, o grande, o grande, o grande, o grande desafio de encontrarmos, então, essa resposta. E a resposta, novamente, também trazida pelo nosso livro dos espíritos, ela é simples, porém profunda. eles nos lembram que para que nós possamos fazer frente a essas más influências que eventualmente esses nossos irmãos ainda procuram nos assediar, são duas apenas, em tese, né, o trabalho no bem e a confiança em Deus. Trabalhar no bem, cuidarmos cada vez mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, quer seja no nosso ambiente doméstico, quer seja no nosso ambiente profissional, quer seja no nosso ambiente de comunidade. Estarmos, então, buscando dentro dessa nossa, do propósito da nossa melhoria, da nossa reforma íntima, né, deste nosso autoencontro conosco mesmos, quanto mais nós pudéssemos estar em sintonia com essas questões, mais vibracionalmente nós encontramos forças e através do nosso próprio perispírito também estaremos fazendo essa contra-ofensiva com relação a essa influenciação negativa que eventualmente pudesse estar sobre nós. Então, sempre trabalhar no bem, puxa vida, quantas oportunidades para o trabalho no bem? Quantas oportunidades, né, tanto individualmente quanto coletivamente. então hoje nós, cada vez mais sabedores de que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, que estamos aqui nessa oficina para que nós venhamos a exercitar a busca de melhoria do nosso intelecto e também a busca da nossa melhoria dos nossos valores, nós deveríamos cada vez que isso nos fosse possível dentro dessas reflexões, buscarmos nos apoiar nessas questões. É claro que nós ainda, pela nossa pequenez, pelas nossas imperfeições que todos nós carregamos num grau maior ou menor, ainda somos suscetíveis, então, a essas influência negativas. Mas, quando o nosso desejo, quando a nossa intenção for sincera desse trabalho no bem, das suas mais diferentes formas, das suas mais diferentes maneiras de se processar esse bem, é a palavra, é o auxílio, é o material, é o moral, é a casa espírita, quanta coisa boa nós estamos fazendo. E, quando, eventualmente, nós fôssemos pego por essas forças negativas e que nós estivéssemos, então, numa situação desconfortável, a nossa própria rede de contatos seria a primeira forma de que nós pudéssemos estar sendo novamente puxados para aquilo que nós deveríamos fazer. Do tipo, quando nós estamos numa situação de descontrole, como é importante, como é bom termos amigos que nos puxem para o lado bom, que nos corrigem, que nos amparam, que nos trazem soluções sem, então, aquela pecha do julgamento. Porque, de novo, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, nos recordaria novamente o mestre Nazareno. Então, que bom que no trabalho do bem, das mais diferentes formas, seja ela material, seja ela espiritual, essas serão as nossas grandes reservas, serão os nossos grandes trunfos para resistirmos às influenciações do mal. Até porque também o próprio livro dos espíritos nos recorda, numa das questões, ela diz que se nós não dessemos acesso a essas influências, os espíritos se cansariam de ver que a sua ação não tem efeito sobre nós e desistiriam de nós. veja como isso também é bonito, é importante que nós reflitamos, que nós possamos trazer para a reflexão também. Então, o nosso grande desafio sempre será agir no bem, trabalhar no bem, fazer o bem, pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Como nós entendemos que o bem possa ser produzido, que o bem possa ser construído, que o bem possa ser partilhado. E a segunda, a confiança então na bondade divina, obviamente que Deus, dentro da sua misericórdia, dentro da sua bondade, tem mecanismos que nós às vezes nem conhecemos ainda, mas que no momento oportuno, quando nós precisamos do seu amparo, do seu auxílio, ele se apresenta através de um irmão. Porque, como todos nós já sabemos, Deus se revela ao homem através do próprio homem. Deus se revela ao ser humano através do próprio ser humano. Então, quando nós pudéssemos ter, como regra geral, o objetivo básico das nossas vidas, o trabalho no bem, a confiança em Deus, nas suas leis, na sua misericórdia, na sua providência, nós estaríamos, a salvo, teoricamente, dessa grande influenciação negativa que nós pudéssemos ter da parte desses nossos irmãos, que eventualmente também fomos nós os geradores dessa desdita desses irmãos, mas que ainda buscam acessar as nossas vidas para que nós nos sintamos desconfortáveis. e me lembro aqui, caros irmãos, uma frase muito bonita de Emmanuel, principalmente com relação quando se fala em trabalhar no bem. Lembra, Emmanuel, que quando a justiça divina vem ao nosso encontro para o acerto de contas e nos encontra no trabalho do bem, manda a bondade divina que se suste a cobrança por tempo indeterminado. vamos repetir porque ela é muito bacana essa frase, ela é muito profunda. Quando a justiça divina vem ao nosso encontro para o acerto de contas e nos encontra no trabalho do bem, manda a bondade divina que se suste a cobrança por tempo indeterminado. Nós sabemos também que muitas vezes a justiça divina se apropria ou se apoia nos nossos irmãos inferiores para o nosso ajuste de contas também. Faz parte do processo, isso faz parte dessa jornada evolutiva, desse aprimoramento e desse aprendizado. Já que nós somos lembrados também que esse flagelo dessas influenciações negativas, elas também podem ser vistas ou por provações ou por expiações. Então, olha como é bonito quando nós temos a oportunidade de trabalhar no bem para assim ganharmos essa musculatura moral, ganharmos esse fortalecimento e ganharmos a simpatia e a proteção desses amigos espirituais e também dos nossos amigos do plano material, para que a nossa vida possa ser conduzida de uma forma um pouquinho mais tranquila, mais serena e mais feliz. Então, a confiança em Deus, a confiança nas suas leis, a confiança nos seus propósitos, de tudo que ele criou para que um dia, no nosso caso de espíritos imortais, nós venhamos a atingir essa condição de angelitude, olha que beleza de situação que nós temos na mal. Assim, mesmo que de uma forma lenta, aos poucos nós vamos então nos assenhorando cada vez mais então desse contexto que nós convivemos. sabedores que o dia a dia não nos trará um mundo cordeirosa, mas situações que nós seremos enfrentados e deveremos então buscar formas de fazer esse enfrentamento utilizando a justiça, a caridade, a bondade, a fraternidade, o entendimento, o perdão, a renúncia. E através então desta fraternidade, desta amizade, ganharmos corpo, ganharmos força, ganharmos essa musculatura, esse reforço moral, para que nós, mesmo que lentamente, nós nos tornemos não imunes possivelmente totalmente, porque também nos lembram os benfeitores que essas influenciações só cessarão quando nós atingirmos a questão de espíritos puros. Vejo que até os espíritos bons, os sábios, os benevolentes, também ainda estarão sujeitos ou estão sujeitos também a essas influenciações. Mas essa beleza então do entendimento da confiança em Deus, das suas leis, da sua bondade, da sua misericórdia, é que faz com que nós também entendamos. Vamos ter dificuldades? Muito natural, porque nós estamos nesse planeta de provas e expiações onde o mal predomina sobre o bem. Mas como é que será a nossa postura? como é que nós poderíamos fazer este enfrentamento com relação a essa possibilidade quando nós somos influenciados de uma forma negativa com o objetivo de barrar esse nosso processo de aprimoramento, de melhoria e de evolução. Assim, então, individualmente, com essa confiança, coletivamente, com todo esse apoio, com todo esse amparo desses nossos irmãos de caminhada, a nossa caminhada seguramente será muito mais serena, muito mais tranquila e muito mais feliz. Agradeço a oportunidade de novamente estarmos juntos, mesmo que do aspecto virtual, e desejar que todos nós possamos, cada vez mais, com essas informações que a doutrina nos traz, nos fortalecermos nesse conjunto, através das nossas vibrações, das nossas energias, desse nosso carinho, desse nosso amor, dessa nossa amizade, para que assim então nós, quem sabe também através do nosso próprio exemplo, esses irmãos ainda mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, possam também se beneficiar também desse nosso bem pensar, desse nosso bem falar e desse nosso bem agir. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Obrigado. Nós que agradecemos imensamente pelas elucidações maravilhosas, que elas possam ficar conosco e possamos refletir sobre tantos ensinamentos, gratidão a esse irmão que se disponibilizou na noite de hoje a estar conosco prestando esse trabalho dignificante no bem. Então agradecemos a Deus mais uma vez por essa maravilhosa palestra, agradecemos aos nossos benfeitores espirituais pela oportunidade, ao nosso mentor doutor doutor Bezerra de Menezes e rogamos a Jesus, o nosso mestre amigo, as suas bênçãos de luz e de paz a toda humanidade e principalmente a esse irmão com seus familiares, seu grupo de trabalho da sua casa espírita, muita luz e muita paz. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amém.